Mestre do COD aqui galera, e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada para uma gameplay para testar a nossa dica de classe gurizada Para a nossa primeira dica que foi da N94, essa foi a classe que eu trouxe a dica para vocês Então vamos testar ela aqui para vocês verem na prática como que eu me comporto com as minhas dicas, beleza? Então vou dar um corte na partida e quando começar eu volto, aguardem aí Voltamos aqui gurizada, achei um mapa, mapa raid, vamos ver que a gente consegue arrumar aqui com a nossa dica de classe meu parceiro Vamos testar aqui qual é que vai ser da nossa classe galera, acho que essa aqui é a melhor classe do jogo Na minha humilde opinião, vamos ver como é que a gente sai aqui na partidinha marota Já vou descer aqui, like a boss Já estou ligado que o cara vai ficar lá atrás do Red Glitzon, ou não? Cadê o cara, velho? Milagre, vamos ver, opa, tem um ali sim Sempre tem um aqui né cara, foi pro saco Tem um cara aqui, mataram Tem um cara lá, já foi pro saco Tem um cara aqui, não tem Vamos voltar, opa, tem um cara ali em cima Matei mais um, o que eu evi, cadê o cara? Tem cara por aqui, velho Mata, não! Nossa, que eu matei esse cara sem querer Eu tava pensando que eu tava morto lá A gente começamos bem, 4 barra 0 aqui, o cara vai vir lá, vem Ai, não veio! Nossa, que eu matei esse cara, velho, tá de gosto Calma, tô esperando que esse cara vim lá Ai, mata não! Nossa, matei o cara Só tô precisando de uma assistência, boa Peguei o Lightning Strike aqui Só que os caras tão tudo separados aí, que me foda Ai, falta um kill Boa, pegamos aqui Os caras tão tudo separados e ainda consegui matar bem, velho Que bom Vamos lá Sai dele pra montar minha sentinela, cara Sentinela aqui, lá que é a boss O cara vai vir lá, ó Vem, 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 vem Vem, cara Vem, cara Cadê vocês? Cadê vocês? Mataram tudo já, velho? Os caras tão roubando minha kill Rouba minha kill, não! Deixa eu ver se tem cara vindo aqui Ó o cara lá Joga pro saco Tem mais cara aqui que eu tô ligado Vamos na sabedoria aqui, ó Pelo cantinho Matei mais um Até agora a gente não morreu nenhuma Matei mais um Um kill é o AV Ó o cara lá Matei mais um Vou pegar a munição dele aqui Vamos dar a volta Dá a volta na sabedoria Deixa eu recarregar minha arma aqui Deixa eu pegar a arma dele O cara vai vir lá Cadê ele? Morre Matei Eu preciso de munição pra continuar matando com a minha N Até agora eu não morri nada ainda Opa, tá feito de cara aqui, velho Cala lá, velho Ah, morri, cara Tava 16 barra 1 e morri Porra Pala de ir ao acho Vamos lá, Watt na strike Mata alguém, velho Os caras tão muito separados aí É foda de usar Watt na strike Vamos lá, acho que vai vir daqui os caras, hein Veio Ainda tamo com duas sentinelas Galera, essa é a melhor arma do jogo Não tem, velho Não tem discussões Ela ganha tanto de perto Como vocês acabaram de ver o cara me matando de LMG Eu ganhei dele O único problema dela é o hipfire, né, cara Como ela é uma assault Não podia esperar menos no hipfire, né Mas É uma excelente arma de qualquer jeito Vamos lá Um review pra galera Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui Já foi pro saco Tem um cara atrás Deixa eu matar ele, filho Eu vou me aqui, o viado Tem um cara aqui Já foi pro saco mais um Calma Calma, calma Vamos na calma O cara subindo aqui Já foi pro saco mais um Tem mais um vagabundo Já foi mais um pro saco Tem mais um atrás Já foi mais um E tá frenetics Tá frenetics Vamos soltar aqui o nosso lightning strike Vamos botar aqui a nossa sentinela Aqui também Sentinela no mapa todo Porque o seu like é a bola Já foi mais um envia aí E gurizada Gameplay foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para a ligação do vídeo do canal Deixa o comentário certo Dessa dica E dessa gameplay Testando ela aqui Que foi 34 barra 1 Meu parceiro Like a boss Ainda teve direito a final kill Então era isso gurizada Tô trazendo aqui Mostrando como que a arma é boa Com as minhas dicas E na próxima semana Vai ter eu testando aqui A dica da escaragá Que eu dei a dica pra vocês Também Beleza Então Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Assim Eu vou te o meu E aí E aí Tchau, tchau.